Alô galera, eu cheguei em podcast especial. Melhores momentos de 2023. Você vai encontrar aqui também historinhas da minha longa carreira, completando no ano que vem 60 anos de transmissão de futebol. Tem passagens de Copa do Mundo, passagens de jogos internacionais, as saias justas que eu encontrei pelo caminho durante toda essa trajetória. Você vai acompanhar aqui no Cheguei Podcast, melhores momentos de 2023. E como você sabe, o Cheguei Podcast tem a chancela de capemisa seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Beto Nacional, a bete dos brasileiros. Tim, imagine as possibilidades. E assim saúde, o meu plano de saúde. Tirem proveito aí dos melhores momentos de 2023. Em 1984, eu deixo a Rádio Nacional e volto para a Rádio Globo. Eu tinha ficado 14 anos na Rádio Globo. É, 14 anos. E aí, em 1984, o diretor-geral era o Paulo César Ferreira, um dos maiores nomes do rádio. Mário Luiz, Paulo César Ferreira, os dois grandes nomes do rádio que eu conheci, que eu convivi e que eu aplaudi. Mas, em 1986, os números que a gente dava de audiência eram tão absurdos que o Paulo César Ferreira, muito amigo do Boni, do Armando Nogueira, ligou para o Armando, Armando, quero colocar o Zé Carlos Araújo aí na TV Globo. Quando ele vinha aqui para fazer um piloto com a Alice, Alice Maria, grande talento da televisão. Aí eu fui e a Alice ia lançar o Esporte Espetacular. Era o programa de esporte do sábado. E eu ia ser o apresentador. Quando a gente fez piloto, rodava o TP, eu não me senti bem lendo um texto, eu não estava acostumado a ler. Aí eu falei, Alice, eu não estou me sentindo à vontade lendo esse texto, que não foi criado por mim. Não fui eu quem escreveu esse texto. Então, eu prefiro falar de improviso. Ah, mas não pode falar de improviso. Então, eu vou fazer o seguinte, você vai ter uma coluna local no Globo Esporte, que era o Globo Esporte. Era em rede, mas tinha um bloco inteiro local. E nesse bloco local, eu fazia o futebol carioca. Aí eu passei a fazer, eu mesmo preparando o texto, improvisando em cima do texto. E foi assim que eu fiquei por cinco anos, até que o Armando Nogueira e a Alice foram afastados. E aí eu fui demitido por ser, segundo o Ciro José, eu era muito carioca para o estilo Globo Esporte. Imagina. E aí fiquei fora, eu e o Hernani Pires Ferreira, que narrava Corrida de Cavalo, que dava os palpites também em dias de corrida no Globo Esporte. Mas ocorreu que a TV Globo não me comunicou que eu estava demitindo. Alberico Souza Cruz, que era o diretor de jornalismo, ligou para o meu chefe, que era o José Roberto Marinho. Aí o José Roberto me chamou e disse, pô, José, Alberico acabou de me ligar dizendo que a TV Globo está te dispensando. Eu digo, e por que ele não falou comigo? Ele cruzou comigo ontem e tal. Eu chegava às sete horas da manhã para fazer meu texto, preparar tudo para o Globo Esporte ao gravar. O meu horário era onze horas, dez e meia, onze horas no estúdio. Enfim, eu fiquei quatro anos e meio, cinco anos, mas indenizaram tudo bonitinho. Só que hoje procura-se o estilo próprio carioca, o estilo comunidade, como faz falta a Suzana Naspolini, naquelas presenças no meio da galera, no meio das comunidades. Mais carioca que aquilo, não existe. Plantão de notícias, você, como jornalista, ficou de plantão na porta de um sequestrado. Roberto Medina. Roberto Medina. Publicitário. Rock in Rio. Eu acho que eu fui o repórter que mais cobriu sequestro no Brasil. Eu cheguei a intermediar sequestro para famílias. É mesmo? É, que tinham, não queriam saber... Os policiais me indicavam, falavam, tem um repórter aí e tal. E eu ia lá na casa e me... Você era o quê? De Estadão? Era de Estadão. Aí, o que aconteceu? O Medina morava na Barra e ele foi sequestrado. Era um publicitário famoso, Rock in Rio e tal. E aí, ele desapareceu, foi levado e eu comecei a investigar o caso dele. E, um dia, o meu chefe de reportagem no jornal falou assim, Maurício, você não acha que ele vai ser solto de madrugada? Eu falei, pô, não sei. Só se tiver contato com a assessoria de imprensa, o sequestrador, pode acontecer. Ele manda, é tarde, é noite e tal. Vai para lá de madrugada. Aí, eu fui de madrugada para cada Medina. Tinha gente na porta? Ninguém. Viu nem fotógrafo? Não, não tinha nada. O pessoal ia só durante o horário de despedida. Isso na casa dele? Na porta da casa dele, é. Aí, quando eu cheguei lá, eu tinha uma certa fama de investigar sequestras e tal. Quando eu cheguei lá, o pessoal da Folha, do Globo, do Dia, do Extra, do Jornal do Brasil, da TV Globo, todo mundo começou a falar, o Maurício está lá na porta da casa do Medina, vai acontecer alguma coisa. Aí, começaram a mandar gente também. E aí, esse cara tem alguma informação sigilosa e tal. Aí, nós ficávamos lá na porta da casa do Medina sem fazer nada. E aí, o que aconteceu? Rolava o papo. Rolava o papo. E eu comecei a contar histórias de jornalistas, para os jornalistas. E eles começavam a rir e tal. E aí, os moradores vinham ouvir o que estava rindo de que, por exemplo, e tal. Aí, eles começaram também a chegar. Isso onde era? Em Copacabana? Aqui no Novo Ipanema. Novo Ipanema, tá. Em frente ao Barco Jota, né? É isso mesmo, é. E aí, ali foi o meu primeiro show, entendeu? Ao vivo. Ao vivo, e tal. A tal ponto, Zé, que quando o Medina foi solto, eu tinha um show pronto, sem perceber isso. Que eu trabalhava na Rádio Tupi, em 1991. Aí, o Roberto Férez, que você conhece tão bem. Chefe de jornalismo. O Roberto Férez, na época chefe do jornalismo, eu estava na sala do esporte, ele chamou todo mundo. Vem cá, vem cá, vem cá. Todo mundo aqui na redação do jornalismo, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, todo mundo foi pra lá, ele falou, olha esse aparelho aqui. Isso aqui se chama fax. Vão mandar uma mensagem lá de Brasília, sem fio, sem nada, e vai sair um documento aqui. E aí, apareceu a folha com documentos. Aí, todo mundo, ah! Que coisa maravilhosa. Quer dizer, uma coisa que hoje é uma peça de museu. Não existe. E que, na época, foi uma revolução, um negócio extraordinário. Então, eu acho, garotinho, e você mais ainda, né? Com toda essa sua experiência, com toda a saúde que você tem e com toda a produtividade que você tem, eu acho que nós somos privilegiados de estar vivendo tudo isso, né? Porque a gente viveu aquele mundo e tá cada vez mais inserido nesse mundo de hoje que, Zé, não dá pra dizer. Não dá, não. As coisas vão mudando, acontecendo, vem aí o 5G, a realidade virtual tá aí, cada vez mais chegando. Inteligência artificial. Inteligência artificial, você agora tem instrumentos de pesquisa, os óculos ali com imagens que você vai ver coisas que você nem imagina. Então, não tem limite, Zé, não tem limite mesmo. O Flamengo vê vocês como concorrente da Flá TV? Olha, eu acho que o Guilherme pode falar melhor. Eu não, porque o Guilherme incomoda. Eu não, eu não incomodo ninguém. Principalmente nas transmissões de jogos. É, na transmissão. É o Mauro Santana que transmite com você. É o Mauro, eu e o Mauro. É. A transmissão do Guilherme hoje, acho que deve dar o dobro ou o triplo da Flá TV. Da Flá TV. Então, depende, pode trazer um certo encontro. Mas você sente essa rivalidade? Não tem problema com eles não, cara, assim. Não, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Fala a verdade. Não, não tem problema com eles. É assim, é óbvio que... Eu não sou muito apegado em número. Falando sério mesmo, assim. Eu não fico muito ligado em número. Assim... Mas eu posso revelar uma particularidade sua? Pode. O Guilherme já se ofereceu para ajudar o pessoal do Flamengo, lá na Flá TV. Uma espécie de consultoria. É. Mas eles não aceitaram? Nenhum. Foi mesmo, Guilherme? Até porque você é Flamengo, você quer ajudar o clube. Meu amigo Marcelo Gorodit, que dirige lá, eu estou sempre com ele e tal. Eu acho que a Flá TV é mal usada em termos de... No universo que ele tem, 40 milhões de torcedores é o tamanho da nação. Sim, mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o problema não é profissional. Não. Eu acho que o problema é institucional. É. Eu acho que, assim, é... Eu acho, vou dar a minha opinião, que, tipo assim, a Flá TV não tem profissionais ruins. Eu acho que todos que são lá são bons, porém, eles são muito engessados, assim. E são engessados por quê? Porque o Flamengo impõe isso. Ou o cara respeita aquela regra ou o cara é demitido. Tipo assim, a Flá TV tem equipamento que a Globo tem, assim. Mas a liberdade que você tem pra trabalhar... Exatamente. Não é a mesma que eles têm. É, exatamente isso. É uma transmissão engessada porque é institucional. Então você, às vezes, não pode fazer algo determinado pelo alto escalão do clube, né? E nem quando tá ganhando e nem quando tá perdendo. Quando tá ganhando, o cara não pode zoar o time adversário. Porque ele ali é o Flamengo. E você zoa? Eu zoio, eu pinto. É, o Flá zoeiro, né? Se não zoar. A televisão deu um salto de mil por cento. Mas artisticamente caiu mil por cento. Acabou. Acabou aquela alegria. Por que isso? Aquela emoção. Você tinha os programas ao vivo. Era Times Square, Vovô Devine, Jô Soares, Chico Aliso, Renato Aragão. E tudo ao vivo naquela época. É. Tudo ao vivo. Eu não sei onde andam os diretores. Porque nós tínhamos grandes diretores. Maurício Scherma, Roberto Talma. E foi acabando, acabando. Agora, a televisão, você não tem. Você não tem. Você tem o grande Silvio Santos, que é o que eu digo. Fenômeno, né? Que vai ficar na história. Eu digo que cinco pessoas vão ficar eternizadas pro resto da vida. Abelato Chacrinha Barbosa, o nosso Rei Pelé, Ayrton Senna, Silvio Santos e o Rei Roberto Carlos. Esses cinco vão ficar eternizados na memória do povo bravideiro. Você vê, são 35 anos que ele se foi, garotinho. E parece que ele tá presente. Tá vivo, tá vivo. Cada vez ele tá mais presente. Agora, você falou no Roberto Carlos. O Roberto Carlos foi lançado no programa do Chacrinha com um cantor mascarado, né? Ele que levou o Roberto pra gravar o primeiro disco na CBS. Colúmbia na época. Colúmbia, CBS, Colúmbia na época. Na época era Colúmbia. Aí ele tinha o quadro do cantor mascarado, que agora tem o cantor mascarado americano. O cara veio fantasiado, você não sabe o cara tá cantando, tá fazendo pebeck. E tinha o cantor mascarado. E o Roberto foi seu cantor mascarado. Entende? No programa. Entrava lá, dava cinco entradas durante o programa, cantava 20 segundos da música. E o papai falava, é o Timóteo, é o Vandering Cardoso, é o Jair Adriani. E ele ia caminhando. Quem acertar no final do mês vai ganhar um prêmio de tanto, de tanto, de tanto. Ele cantava um pedacinho da música. A Sim Saúde oferece o melhor programa de medicina preventiva pros seus clientes. Special Life. Nova unidade na rua Dom Marcos Barbosa, número 2, pertinho da Prefeitura do Rio. Programas de emagrecimento saudável, coluna, renal crônico, hipertensão, diabetes, saúde mental e o bebê assim para as futuras mamães. A Sim Saúde 2102-5555 na telinha. Plano empresarial, PME e MEI, de 2 a 29 vidas, a partir de 67 reais e 82 centavos. 10% de desconto nos primeiros seis meses. Possibilidade de plano odontológico. A Sim Saúde. Fale com o seu corretor. O que você realizou? Um sonho que realizei é mostrar a dança de salão fora dele. Legal. Um arrependimento. Por não ter começado antes. É mesmo, Carlinhos? Você com quatro anos estava dando recadinho lá. Sim, mas só depois de adulto é que eu encarei a dança como profissão. Uma saudade. Meu filho. Ganhar 10 de um jurado ou ser ovacionado pela arquibancada? Ser ovacionado pela arquibancada. A minha comissão de 2007, os bambas do samba, nós fomos ovacionados pela plateia. Foi uma coisa que até hoje eu encontro as pessoas na rua. As pessoas entravam em catarse com aqueles personagens. Lígia querendo tomar a benção ao pai. As histórias que contamos aqui. E não gabaritei. Defina o que é a escola de samba primeira de Mangueira. Paixão. A Mangueira, eu digo que hoje o meu coração tem quatro cores. É azul e branca da em cima da hora. Quem eu devo a minha formação com samba foi quem me embalou. E a estação primeira de Mangueira, porque é uma paixão que vem da música, vem da raiz dela, vem do seu fundador, que é a Cartola. E foram anos felizes. Foi um casamento muito feliz. E até hoje eu amo a estação primeira. Eu poderia definir, mas eu queria que você definisse quem é Carlinhos de Jesus. Eu me defino como... Carlinhos de Jesus é um cara focado. É um cara que sonha. Não vou dizer nem que sonha, mas imagina as coisas e vai em busca dessa imaginação. Se ajusta ao que dela ele consegue extrair e realizar. E se adapta ao que ele não conseguiu. Então se ele tem uma dor crônica hoje, ele sente essa dor somente no primeiro mês. Depois essa dor passa a fazer parte da vida dele. E ele é feliz mesmo assim, com a dor. Então eu sou um... Carlinhos de Jesus é um cara que se adapta facilmente à vida. O que ela te apresenta, o que ela te prepara, o que ela te traz. Ao que ela te obriga a fazer. A seguir. Seguir sempre. Então é um cara que foca e vai. O Chico Anísio me contou, e isso é verdade. Eu queria que você me explicasse se chegou a ter contato com o Chico. Muito. Nessa ocasião, em que o Coalhada, aquela cabeleira, era a cabeleira do Del Aranha. Que hoje está pelado, mas ele tinha a cabeleira enorme, né, Del? Bom, o Chico nunca foi vascaíno. Na verdade, eu conhecia o Chico americano. América. Até porque eu digo isso, garotinho, porque eu também sempre fui à América. Meus pais, meus tios, né? Então, lembrar que quando a América foi campeão em 1960, eu sou de Paraguai do Sul, nós enchemos dois caminhões, Fenemê, na época, de torcedores do América, para comemorar aquele título de 1960. Eu tinha 11 anos de idade. Então, como eu conheço o Chico Anísio de verdade? O Vasco, na concentração da Lagoa, técnico Mário Travalini. Não, ele era muito amigo do Mário Travalini. Eles eram parceiros já de São Paulo, que me parece que... Era palmeirense, né? Sim, e o Travalini era muito amigo dele. E o Chico foi morar do lado da concentração do Vasco, num daqueles prédios, né? Então, o Travalini leva o Chico para lá. E o Chico não era como as pessoas pensam, não é? O Chico era mais devagar, assim, não era de ficar fazendo sacanagem, brincando. Ele era simpático, mas não era, assim, aquilo... Até tímido, né? É, nadeira e não sei o quê. À medida que o tempo foi passando, se tornou um hábito, ele começar a frequentar a sede hidronáutica da Lagoa, onde a gente concentrava. Às vezes, almoçava com a gente, às vezes, jantava com a gente. E a gente começou a ter o hábito de ir no Teatro da Lagoa, onde ele estava sempre promovendo os espetáculos, né? Então, criou uma... Uma ligação, né? Uma ligação. E eu ficava, às vezes, pra cacete, resenhando com ele e tudo. Então, ele era terrivelmente... Observador. E aí, ele tirou algumas coisas que a gente falava, entre elas o bundão, não é? E entre outras coisas... Lembra de outra que foi falada na época? Que o Chico dizia assim, você tem que ficar antenado com aquilo que está à sua volta. Sim. É, ele sempre falou isso. É. E eu pensei que ele tivesse virado vascaíno por causa do Bruno Amazeu. Porque o Bruno foi crescendo, vascaíno, pá, 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 e fazendo a cabeça do pai. Não digo que nós tivemos alguma influência sobre ele, mas podemos ter contribuído, sim. Quero lembrar que o Abel, por exemplo, às vezes, ficava tocando piano. Tocava muito. Muito, na sede da Lagoa. E o Chico, sentado, vendo, rindo, às vezes, jogando um baralhinho com a gente, começou a ter uma proximidade muito grande. E, com certeza, garotinho, ele adquiriu alguns hábitos. E gostava de mim, gostava de ficar resenhando comigo, não é? E eu, nos shows que eu ia, sempre ia no camarim para dar um abraço nele, não é? Tanto que o André Lucas faz o personagem dele, o Seu Aranha, e também é para mim. Em minha homenagem, o nome que ele botou, Seu Aranha, né? Aquele polícia, não sei o que, aquela desgraça, que é muito bom também, o André Lucas. Teve aqui, ó. Eu vi, pô. Eu vi, sentei o dedo lá. Aliás, você que está aí, parceiro, senta o dedo aí no canal do garotinho, que ele gosta, hein? Mas, olha, foi sim. Pelo menos o cabelo era meu. E o bigode era do Rivelino. É do Rivelino, né? É do Rivelino. É o famoso bigode. É, porque esse personagem existe. O personagem é uma pessoa aí que falava dessa maneira, né? Agora, ele vestiu o meu cabelo e o bigode do Rivelino. Você é um carioca bom de palpite, gosta de esportes? Cadastre-se agora mesmo na betinacional.com e lucre com as suas profecias. Na telinha. Ih, lá, lá, lá. Vai começar. Diz aí, então, quem é que vai marcar primeiro? O camisa 8 marca primeiro e o time dele vence. Profetizando em 3, 2, 1. Profetizei! Profetizei! Bet nacional, a bet dos brasileiros. Profetiza na bet! O melhor jogo foi contra o Barcelona, lá. Você jogando por onde? Pelo Santos. O Pelé... Nunca vi o Pelé nervoso. É mesmo? Esse dia eu vi. Lembra da época do Cruyff? Lógico. Nesk e o Cruyff. E o Cruyff, os dois estavam no Barcelona. E o Pelé tinha parado de jogar. 74. Isso aí... Excursão pra Espanha. Aí os caras... Pô... Claudinho, você e o Edu vai ser responsáveis por trazer o Pelé. Falei... Eu? Não, não. Mas conta que a excursão era um valor. Se ele fosse... Não, é. As excursões queriam não 100 mil dólares. Com o Pelé era 300. Aí... Formei o Edu. A casa do Pelé. Ô, Reis, tem que voltar e tal. A cota é 300 mil dólares e tal. E você não parou muito tempo. Ele falou, ó... Vocês não vêm com essa onda, não. Você e Edu... Aí chamavam o Edu. Ó a bunda de bitu. Não vem, não. Aí... Vem. Aí fomos embora. Aí voltamos outro dia. Convencer ele. Aí o Edu convenceu. Ele... Aí... Ó, amanhã eu vou treinar. Aí ele foi. Foi treinar. Treinou uma semana toda. Quando eu tiver legal pra ir, pode marcar o jogo. Aí... Ficou legal. Avisou. Embarcou. Pô, mas você vê que no avião... Ele nervoso. Falei... Pelé tá nervoso. Ele não queria decepcionar, né? Não decepcionar. E o... Croif. Croif. Nego dizendo que era o novo Pelé e tal. Não sei o quê. Pelé branco. Pelé branco. Você lembra? É. Não lembra? Lógico. Aí chegamos no dia do jogo. No estádio. Lota aquele espanhol com aquela... Porque eles fazem assim. É, aquelas... O assento, né? Jogava tudo. Aí... A gente olhava pro Pelé... A gente preocupado. Pô, negão... Pô, tem que fazer bonito aqui. Ele tinha parado de jogar. Aí entramos no campo. Entramos no campo e... Ele falou nada. Ficou quieto. Aí os caras... Pum! Uma a zero. Aí você vê que ele subiu. Aí começou a dar dura no Edu, em mim e no time todo. Pra correr. Aí falou assim... Seus filhas da... Putz, vocês me estão botando numa furada. Todo mundo calado. Aí acabou o primeiro tempo. Uma a zero pros caras. Aí... Descemos pro Vecher. Ele falou... Não, ninguém vai descer. Vai passar vergonha junto comigo aqui dentro do campo. Ele ficou na boca do túnel. O treinador, você lembra? O treinador era o Seu Macia. Seu Macia. Aí... Pepe. Pepe. Aí... Aí ele foi... Como ele tinha mania de ir, foi lá pra dentro. Quem sabe o que ele foi fazer. Aí voltou. Vamos embora, vamos voltar. Aí chamou o Clodoaldo. Chamou o Edu. Me chamou. Toda a bola que pegar, dá em mim. Aí eu falei, opa, o homem tá querendo. Aí... Entramos no campo. Aí os caras... Crás. 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 Ele já tava ficando meio... Dá a bola em mim. Aí todo mundo pá nele. E cara, ele deu um divo. Marinho, lembra Marinho Pérez? Lógico. Tava no Barcelona. Ele deu um divo de Marinho Pérez, só de corpo. Pum. Marinho caiu. Tá. Bum. Gol. Aí o Edu foi no fundo, cruzou uma bola, ele dominou no peito. Pum, gol. Aí, cara, o homem tá querendo. Aí me deu uma bola, eu fiz um gol. Aí ele fez outro. Fez três gols. Aí acabou o jogo, a torcida. Pérez. Pérez. Ele falou, eu sou foda. Quem era teu ídolo quando você começou a jogar lá no Volta Redonda? Eu sempre tive, assim... Eu gostava... Eu gosto ainda, até hoje, do Zico. Ah, é? Eu sou apaixonado no galo. Esse é. Sou, sou muito apaixonado no galo. Gostava também do nosso rei, do Robert Dinamite. Você era fã. Tirando pele, a garrincha, essas feras todas. A gente escolhe um, né? Mas o Zico é que eu mais vi jogar. E eu adorava ver o galo jogar. Eu achava que aquilo era um... Aquela habilidade dele, né? Ele era muito inteligente. Acho que... E você não teve oportunidade de jogar com ele, né? Ah, já fui no jogo com ele. Ele me levou... Ah, você disse naquele jogo de final de ano? É, ele me levou. Agora eu te posso contar. Pode, lógico. Ele me levou pra jogar um jogo. Falei, Zico, como eu posso ir no jogo do Flamengo? Eu joguei no Vasco, Botafogo. Os caras vão me malhar. Ah, não, você está comigo. Vou te levar pra jogar no jogo do Zico, né? Jogo do Zico. Não é esse aqui, não, do Maracanã, não. É um jogo que ele faz no Nordeste. Ele vai viajando. Garotinho, eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha mais ou menos 80 mil pessoas no estado. Em que lugar? Ah, cara, agora se o senhor for falar... Fui pro Maranhão, pra aquele lado de lá. Eu juro, mas tanta gente só do Flamengo. Eu falei, misericórdia, rapaz. Só tem galera do Flamengo. Eu vou apanhar aqui. E eu do lado dele. Aí ele falou, você vai começar a jogar. Eu falei, beleza, você quer começar a jogar? Eu falei, não, eu preferia ficar no banco. Porque eu tremi, né? Caralho, depois de velho eu tremi. Porque eu falei, pô, essa galera vai me suar pra caramba aqui. E a galera tá aqui, né? Os meus amigos ficaram no banco. Tá assim, pantera, pantera. Os caras, pantera. Os caras não vão querer que tu entras, não, cara. Só botar fogo. Você jogou no Vasco, o Botafogo, só Flamenguiz. Rapaz, sabe o que que ele faz? O Zico vai. Depois do segundo tempo, ele sai. E aponta pra mim. Vem pro meu lugar. Aí eu falei, ah, você tá de brincadeira. Deu moral, deu moral. O quê? Moral, garotinho? Vocês já viram o que que é vaia na vida? Aí quando eu entendo assim, eu dudo, uuuh, eu fiquei surdo. Eu falei, pô, que isso? Aí ele olhou assim, aí olhou pra mim, né? Falou, uuuh, ele falou assim, calma. Aí eu fiz assim. Todo mundo aplaudiu. Olha, mudou de completo. Todo mundo aplaudiu. Esse é o galo, né? Esse é o cara. O respeito que todo mundo tem. Ele só fez assim, ó. Todo mundo aplaudiu. Aí depois a galera se amarrou na minha, fiz jogadas maravilhosas. Aí eu fiquei à vontade. Eu não gosto de errar. Errar muito feio uma notícia, né? E... Deu uma barrigada, é isso? É uma barrigada, famosa barrigada. Foi a barrigada do... Do... Diego Tardelli. Uhum. Pô, a pessoa que estava negociando me passou que estava fechado com o Flamengo, o Diego Tardelli. Mas aí chegou a jogar no Flamengo. Não, não. Mas... É... Depois. Depois. Um retorno. Quando ele voltou da China, é isso? É. Ele estava lá na China. Mas aí ele estava na China. Xandong Lumen. Isso. E aí ele estava com salário altíssimo. E o Flamengo tinha fechado com ele. E aí eu falei no mesmo vídeo que o Flamengo estava tentando o Renato Augusto. Estava fechando o Everton Ribeiro. E... Estava cravando. E vem também. Isso eu vou cravar. Pode chegar, torcedor. Está aqui. Está cravado. É do Flamengo, o Diego Tardelli. Sabe que o Renato Augusto preferia vir para o Flamengo do que ir para o Corinthians. Preferia. É. E o Diego Tardelli ofereceram o dobro do salário para ele lá na China. Ele ficou lá, cara. E aí... Porra, isso aconteceu. Eu tinha cravado que estava certo com o Flamengo. Mas as coisas mudam. Foi a fonte que te passou? Foi. Ligado ao cara. Ligado ao cara. Essa pessoa me passou depois. Olha. Aconteceu um problema aqui. Mudou tudo. Mudou tudo. A proposta do Flamengo era boa. Estava tudo certo. Já tinham até apertado a mão, mas... Os caras ofereceram mais. E ele, nesse momento, resolveu ficar. E a minha cara? Eu tive que fingir que não tinha falado nada, mas até aí já tinham copiado tudo. Mas teve que assumir, né? Não. Fiquei quieto. Eu fiquei quieto. Mas publicamente eu falei. Errei. As pessoas vinham me cobrar. Ué, acontece. Dica para você que é corretor ou corretora de seguro. Na Capemisa Seguradora, as suas vendas valem sempre mais. A campanha de vendas chamada Sou Mais Você é a queridinha de quem trabalha no setor. A cada venda, você ganha pontos que viram prêmios em dinheiro. É simples. Vendeu, ganhou. E juntando esses pontos, você ganha prêmios incríveis como bicicleta elétrica, moto, carro zero quilômetro, além de uma viagem para um resort no Brasil com acompanhante. Tá esperando o que? Fale agora mesmo com a equipe comercial da Capemisa e seja parceiro de uma seguradora que é sempre mais você. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Já teve um jogo que você acabou e você disse assim, esse foi o melhor que eu fiz na minha vida? Teve. Teve um jogo... Eu sempre falo que você tem que narrar todos os jogos como se fosse uma Copa do Mundo. Todos, qualquer jogo. Você vai narrar Barueri e Olaria. Você tem que narrar como se fosse o final da Copa do Mundo. E eu sempre falei isso. Inclusive, ano passado, eu botei um texto assim no Instagram. E aconteceu comigo, garotinho. Eu narrei a final da Copa do Mundo do ano passado, do Catar. Transmissão no Sport TV e no Globoplay. Sendo avisado três dias antes. E agora você imagina, uma final de Copa do Mundo. Foi uma emergência? Foi uma emergência. Eu já era o bai do Thiago Leifert. Ele que tocou praticamente todo o projeto. Inclusive entregou com uma grande audiência. Por isso que teve um grande resultado. E eu cheguei só para fazer a final. Ele teve que cuidar da família. E em cima do laço eu soube que eu ia narrar aquela grande final entre França e Argentina. E assim, eu nunca me preparei tanto na minha vida. Em curto espaço de tempo. E entreguei o meu melhor. Saí de lá muito satisfeito. E foi muito bom. O Chico Anísio sempre disse que quem faz rádio leva uma vantagem quando vai fazer televisão sobre o outro que nunca trabalhou em rádio. Você reconhece isso? Com certeza. Porque o rádio não tem vazio. Você não pode ficar quieto. Então você ganha ali um vocabulário absurdo. Porque se você não tiver vocabulário, você se torna repetitivo. E vai incomodar o ouvinte. O ouvinte ouvindo alguém repetitivo não vai aguentar ouvir dois minutos. Então você, por conta disso, você tem que ter um vocabulário bastante rico. E o rádio te dá isso. Então em qualquer momento, em qualquer perrengue, em qualquer problema na TV, você recorre a isso aí. Você foi o primeiro cara a chamar ao público a atenção pelo comportamento do Neymar. Isso lá no Santos. Isso. Foi um jogo atlético goianiense que eu treinava ele em 2010. Foi você que falou, vocês estão criando um monstro, não foi isso? O que aconteceu naquele momento é que eu sabia o que estava acontecendo tudo lá dentro. O Dorival tinha um assistente e eu sabia das coisas. E aí chega num domingo, tem um jogo contra o Corinthians, o juiz apita, ele dá um balãozinho no Chicão. O Néo fechou o tempo. No outro jogo, ele vai jogar contra o Havaí e fechou o tempo ele com o treinador adversário. Ele foi jogar no Ceará e fechou o tempo com o João Marcos, que foi um jogador meu, era dama, e deu polícia e tal. E vem o nosso jogo. Quando vem o nosso jogo, era um pênalti que o Dorival não permitiu que ele batesse e aí ele tem aquela reação com o Dorival, né? Eu achei aquilo um absurdo. Mas diz que a mamãe dele reconheceu que ele estava errado e chamou a atenção. Meu filho, vai lá pedir desculpa. Houve isso mesmo? Não comigo. Não comigo. Ele não veio falar. Com o Dorival. É, com o Dorival, acredito que ele tenha feito sim. Mas houve um outro lance no jogo que foi grave. O hábito era o Voadem. O Voadem é espetacular. Gosto muito dele. Só que o Neymar, aborrecido, ele não voltou para o campo do Santos para dar a saída de bola. Porque foi gol, bateu o pênalti, ele ficou no campo do Atlético. E o Voadem dizia assim, vem para cá, vem para o campo. E ele não veio. Quando acabou o jogo, eu me dirigi ao Voadem e disse, Voadem, nós mais experientes, nós temos que ajudar os meninos. Isso aí é um futuro. Você é um craque, porra. Nós temos que ajudá-lo. Se você dá o primeiro cartão amarelo, quando ele desrespeitou o Dorival e o Dracena, o Edu Dracena era o capitão, era o primeiro cartão amarelo. O segundo cartão amarelo é quando ele transgrediu a regra. Ele não veio para o campo, você expulsava ele, nós estaríamos ajudando ele. Ah, ele é menino, ele vai aprender. Eu fui para o meu vestiário, nós perdemos, estávamos ganhando de 2 a 0, perdemos de 4 a 2 o jogo. Dei minha entrevista toda, mas aquilo estava me incomodando, não era nada preconcebido, absolutamente nada. Estava me incomodando. E aí o pessoal já estava saindo, pessoal, volta aqui, volta aqui. E aí eu disse assim, eu preciso, porque na minha cabeça batia o seguinte, se você passa um exemplo de que eu sou rico, eu sou famoso, eu sou poderoso, eu posso fazer o que eu quero, o que a juventude desse país vai fazer? Nós já tínhamos um caso que me incomodava muito, que era o deputado lá do Paraná, que passou por cima de um outro carro a 180 por hora. Me lembro disso. Matou dois rapazes e até hoje eu não sei o que aconteceu, se ele foi preso, até aquele momento não tinha sido preso. Aquilo me incomodava muito. E eu tenho muita conexão com o Coritiba, que eu fui campeão brasileiro lá com eles. E aí eu disse, não, eu tenho que falar. E eu falei, alguém tem que educar desportivamente. E eu fico muito feliz porque eu usei a palavra desportivamente. Eu não falei educar porque eu estaria incluindo a mãe dele, o pai dele. E eu estava falando de clube, de comportamento de campo, do árbitro, do isso. E as pessoas perguntam, você se arrepende ou usaria outras palavras? Não. Não, não me arrependo, não usaria. E de lá pra cá, o Neymar se educou desportivamente? Eu acho que quando ele foi pro Barcelona, ele era coadjuvante e ali ele teve um comportamento espetacular. Eu acho que no Barcelona, o comportamento dele, tanto que ele quase ganhou de número um, o jogador número um do mundo. Você que ama futebol, eu tenho uma notícia incrível pra te dar. Já pensou em torcer pelo seu time do coração e compartilhar toda essa emoção com muita velocidade, sem travar, em tempo real e no maior estádio do Brasil? É isso mesmo. A Tim marcou um golaço. Com 5G da Tim, a torcida toda fica conectada no templo do futebol. a rede de Tim está surpreendendo todo mundo. Também, né? Ela é líder no 5G e tem o dobro de antenas que a concorrência. É a sua emoção conectada em tempo real. Só com a líder em 5G do Brasil, é possível viver essa paixão pelo esporte com ainda mais possibilidades. Vá até uma loja Tim e traga já o seu número. Tim, imagine as possibilidades na telinha. E aí, Mion, como que está a evolução da rede Tim? Fala, Isa! A maior rede móvel do Brasil não para de crescer. Já é líder no 5G. E cada vez mais gente está se surpreendendo com a qualidade da Tim em todos os lugares. Até nas alturas! Boa, Mion! Quem é Tim está voando! Surpreenda-se você também com a rede Tim. Tim, imagine as possibilidades. Minha própria maneira de atuar e a própria questão da marcação, de você ler uma jogada, antecipar essa jogada, vinha muito do salão. Quando eu fui para a final com o Flamengo, o Espinosa pede, reúne todo mundo no quarto dele lá em Friburgo. O Botafogo retorna a Friburgo, faz a pré-temporada, depois retorna a Friburgo para a final. Se preparar. Se preparar. e o velho Espinosa chega, já supersticioso também, pegou o quarto dele e juntou todo mundo ali. Reuniu todo mundo no quarto dele na chegada. Podem deixar todas as malas aí. Todo mundo lá para o quarto. Primeira coisa que ele falou, quem é que vai marcar o Zico? É o time inteiro apontando para mim. Vocês são meus amigos. alguém vai ter que ficar nele o tempo todo, senão a gente vai ter um problema sério e o risco de perder é muito grande. E aí eu falei, tudo bem, vamos embora. Eu tinha realmente essa facilidade de antecipação das jogadas, de estar percebendo. E deu tudo certo. O primeiro jogo foi no domingo, foi 0x0. deu para segurar um pouco ali que é impossível. São coisas assim que você tenta. Mas tive uma certa facilidade porque como eu estava muito próximo, os outros jogadores, o Zinho, o Ailton, eles estavam evitando um pouco esse passe. Tanto é que o Zico ao final do jogo, na entrevista, ele falou, quero que dê a bola em mim mesmo marcado. Aí eu estou lendo. no dia seguinte eu estou lendo. Falei, agora ele vai vir diferente na quarta-feira. Que mesmo marcado, que eu tive uma certa facilidade nesse sentido que algumas jogadas que poderiam dar nele, o pessoal via a minha presença, tentava fazer uma outra situação. Mas aí ele cobrou. Falei, agora tem que pensar numa outra maneira. Foi o jogador mais difícil que você marcou? Em termos de... Eu joguei pouco contra o Zico. Eu não acompanhei até mais o Zico acho que até da arquibancada mesmo do que atuando. Mas assim, você vê que a genialidade, a inteligência, a rapidez, o raciocínio. Não, ele... Tudo bem, hoje a idade, o próprio joelho dele, mas assim quando ele lançou o Jogo das Estrelas, aí você via já... Quando ele dominava já era... Parece que você quebreia uma cortina assim. o cara via o... Diferente, né? Já foi o Sérgio Cabral que já deu uma balançada. Polêmica, né? Polêmica. Daqui a pouco... Mas você, às vezes, no caso eu, é xingado, né? Na rede social que todo mundo xinga todo mundo, né? Não existe respeito para nada, né? É cruel, né? É, você falou a palavra certa. É cruel. Porque, na verdade, na verdade, eu tenho que ouvir todo mundo. Eu quero ouvir todo mundo. Se é... Eu tenho que tentar dar voz às outras pessoas, entendeu? Então, eu dei a voz a ele e ele falou o que tinha que falar. Se eu acreditei... Se eu não tomou, partiu. Exatamente. 90% eu não acreditei no que ele falou, entendeu? Mas ele é um cara que se expressa muito bem, conhecia o pai dele, na época do Globo. Trabalhamos com ele. Exatamente. Então, ele é um cara que você falou sobre... Falou sobre a festa. Foi bom até você falar isso. Falou sobre a festa na França. Lembra dos guardanapos? É, que isso causou um alvoroço porque criou a grande polêmica. Ali foi o ápice do... Como que se... Eu posso dizer da grandeza, né? Eu acho que ali ele se perdeu. Foi aquela festa na França. Entendeu? Aí eu falei com ele. O Silvio Barsetti contou detalhe, detalhe, muito bem escrito. Ele falou, ah, aquele livro está muito mal escrito. Entendeu? Não contou nada de bom. Procurando onde produzir seu podcast? Na AGR Estúdio, você encontra a estrutura completa para tirar seu projeto do papel com o mais alto padrão de qualidade do mercado. Se faltava equipamento, a AGR Estúdio possui as melhores câmeras, lentes, microfones e mesas digitais do segmento. Se faltava estrutura, além de um estúdio com tratamento acústico e cenário personalizável, ainda possuímos um camarim para melhor receber você e seus convidados, em um ponto privilegiado, no melhor centro empresarial da Barra da Tijuca. Se faltava recurso, a AGR Estúdio conta com profissionais especializados no mercado audiovisual para oferecer as orientações necessárias para desenvolver seu projeto. Se faltava tempo, você solicita a quantidade de horas da sua reserva de estúdio através de nosso WhatsApp, escolhe a cor do cenário, adiciona sua marca na TV e estamos prontos para gravar ou transmitir ao vivo seu programa para a plataforma que você desejar. Se ainda tem alguma dúvida que a AGR Podcast Estúdios é a solução para o seu projeto decolar, aqui vão algumas de nossas produções para você avaliar. Então, fale com a gente agora mesmo e vamos decolar juntos neste mundo dos podcasts.